Na comemoração dos 200 anos da nossa terra querida Da oitava jerry, desbravadores da história Olhem-se o seu palco Lá cá, vira cá Três de convidados, terceiro e segundo lugares Para virem aqui ao palco para fazer a foto dos três premiados da primeira Olimpíada de História Por favor, segundo lugar, terceiro lugar Tragam suas medalhas, tragam seus trafés, sobe aqui para a gente Os professores também, por favor E de todos vocês, as nossas salvas de palmas, gente Parabéns a todos Lembrando que agora a noite no CESIT, né? Ainda, vocês vão poder? Né?